Senhor meus irmãos, por gentileza abram as vossas bíblias no evangelho segundo Mateus capítulo de número 15 a partir do verso de número 21 enquanto os irmãos localizam o evangelho segundo Mateus capítulo 15 verso de número 21 eu quero mais uma vez louvar ao Senhor, agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me concedeu desde a noite de quinta-feira estar com esta amada igreja do Senhor por ocasião da nossa escola bíblica de obreiros e membros desta igreja foi uma bênção na minha vida e eu creio que foi uma bênção na vida de todos aqueles que puderam nestes três dias, na quinta-feira, na sexta-feira e também no sábado pela manhã estar aqui neste ambiente tão maravilhoso tomado pela presença do Senhor mais uma vez eu quero louvar a Deus pela vida do Bispo Oídes líder desta igreja pelo carinho com que me recebeu, recebeu a minha família louvar a Deus pela vida da diretoria desta igreja dos obreiros da Assembleia de Deus aqui no Ministério de Campinas pela recepção tão amável me deu vontade de morar em Campinas me deu vontade de morar em Goiânia me deu vontade de ligar para os correios e pedir que eles mandassem por Sedex 10 para amanhã, antes das 10 eu estar já morando dentro desta igreja porque este lugar é tão bom que não dá vontade de sair da presença do Senhor Jesus quero mais uma vez louvar a Deus pela vida do pastor Luiz irmã Elza nós nos conhecemos no final do ano passado foi uma benção tão grande e eu sei que grande parte do fato de eu estar aqui estes dias foi por causa do testemunho dos irmãos Deus abençoe grandemente em nome de Jesus quero louvar a Deus pela vida de tantos amigos mas quero louvar a Deus pela vida do pastor Eliezer de Jesus a sua esposa e irmã Patrícia nos receberam bem deram comida para a gente cuidaram da gente meu irmão, você deu comida para mim pronto, acabou já firmamos um laço de amizade coisa tremenda quando me dá comida este peso que você está vendo aqui é pura enganação isso aqui come 800 gramas de comida brincando em cada refeição assim, sorrindo não é verdade? porque Deus é bom vamos a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus capítulo de número 15 a partir do versículo de número 21 a palavra do Senhor nos diz assim e partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidon e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo Senhor, filho de Davi tem misericórdia de mim? minha filha está miseravelmente endemoninhada mas ele não lhe respondeu palavra e os discípulos chegando ao pé dele rogaram-lhe dizendo despede-a que vem gritando atrás de nós e ele respondendo disse eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel então chegou ela e adorou-o dizendo Senhor, socorre-me ele porém respondendo disse não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos e ela disse sim senhor mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores então respondeu Jesus e disse-lhe ó mulher grande é a tua fé seja isso feito para contigo como tu desejas e desde aquela hora a sua filha ficou sã amém volte ao seu lugar tome o seu assento em nome de Jesus queridos irmãos querida igreja do senhor eu gostaria dentro da possibilidade de pedir a sua gentileza e manter a sua bíblia aberta juntamente comigo neste texto ou nestes versículos que nós acabamos de ler e que na verdade já são conhecidos de todos nós quando eu olho para o capítulo de número 15 do evangelho segundo Mateus em especial a partir do versículo de número 21 eu fico imaginando que muitas vezes eu já fiz leitura deste texto eu já meditei neste texto eu já fiz alguma reflexão sobre este texto já ouvimos até hinos louvores a Deus que tem como fundamento e que tem como base a mensagem do texto que nós acabamos de ler mas o lindo na vida dos servos do senhor é que a palavra de Deus ela nunca se torna uma palavra repetitiva ela nunca se torna uma palavra cansativa a palavra de Deus é uma palavra viva e por ser uma palavra viva ela se renova em nosso coração todos os dias em que nós estamos em contato com ela por isso eu não tenho a menor dúvida que Deus nos trouxe a sua casa esta noite não para ouvir mais uma mensagem sobre o capítulo 15 de Mateus mas Deus me trouxe Deus te trouxe porque Ele por intermédio da sua palavra vai renovar a nossa alma o nosso coração o nosso espírito e nós vamos sair daqui a poucos minutos deste culto transformados mudados regenerados pelo poder da palavra de Deus alguém acredita nisso e pode dizer amém? Glórias ao Senhor Jesus você está com a sua Bíblia aberta e no versículo de número 21 nós temos uma informação muito importante neste texto quando nós olhamos vamos para o capítulo de número 15 versículo de número 21 a palavra do Senhor diz que Jesus saiu de onde estava e foi para as partes de tiro e de sidon pare rapidamente a leitura volte a sua atenção para cá rapidamente alguns crentes tem o hábito de ler a Bíblia e olhar para a Bíblia e tentar atribuir um valor de espiritualidade ou não a alguns versículos muitos crentes quando olham por exemplo para um versículo como o de número 21 que nós lemos eles imaginam mais ou menos o seguinte não tem nenhuma informação relevante não tem nenhuma informação interessante presente no versículo de número 21 há apenas neste texto algumas informações de pontos geográficos específicos de tal maneira que se este versículo não estivesse no capítulo de número 15 ele não faria a menor diferença talvez exageraram nas informações que apresentaram ao lançarem no capítulo de número 15 o versículo de número 21 que traz uma informação muito simplória dizendo que Jesus saiu dali onde ele estava e foi para as partes de tiro e de sidon é importante antes de fazermos este julgamento do versículo 21 nos situarmos geograficamente onde Jesus estava quando nós lemos o capítulo 15 a partir do verso de número 1 nós entendemos porque o texto é muito claro é muito objetivo que Jesus estava na cidade na cidade de Jerusalém a capital da adoração a capital da religião e Jesus deixa Jerusalém deixa este centro religioso e parte conforme você leu comigo no versículo de número 21 para a região de tiro esse dom se você lembrar um pouquinho do mapa da palestina trazer ele a sua memória você vai se lembrar que as partes de tiro e de sidon estavam posicionadas ao norte de Jerusalém não era um caminho dentro de uma perspectiva meramente humana de uma lógica humana Jesus deixar a cidade de Jerusalém para andar em direção ao norte em especial para a região de tiro e de sidon não era normal não era razoável porque a região de tiro e de sidon era uma região que concentrava o povo gentil era uma terra habitada por gentios mas diz a bíblia no evangelho segundo marcos no capítulo de número 7 a partir do versículo de número 24 na perspectiva do evangelista que escreve o evangelho de lucas que um dos objetivos que fez Jesus deixar a cidade de Jerusalém e caminhar para a região de tiro e de sidon é que ele queria se esconder ele não queria que as pessoas soubessem onde ele estava quando você lê o capítulo 7 do evangelho segundo marcos e faz esta conexão com o versículo de número 21 do capítulo de número 15 você se lembra que por pelo menos três vezes antes Jesus precisou deixar imediatamente o posicionamento geográfico que ele estava para se ausentar com o objetivo de fugir dos seus opositores quando nós olhamos para a bíblia no evangelho segundo lucas capítulo de número 4 a bíblia diz que Jesus foi rejeitado em nazaré e por ser rejeitado em nazaré ele precisou fugir ele precisou deixar nazaré e quando você lê o capítulo 4 de lucas você sabe que ele se retirou para a galiléia quando você vai por exemplo ao capítulo 12 do evangelho segundo mateus você observa que Jesus precisou uma vez que os fariseus resolveram destruí-lo depois de ele ter operado o milagre de curar o homem das mãos ressequidas num sábado precisou sair de onde ele estava para não ser morto para não ser aniquilado quando você olha para esta movimentação de Jesus fugindo dos seus opositores você observa neste mesmo evangelho de mateus no capítulo de número 14 versículo de número 3 depois de receber a notícia de que Herodes havia ordenado a morte de João Batista ele precisou se retirar a um lugar deserto além do mar da Galileia e quando nós olhamos para o capítulo de número 15 que nós acabamos de ler a partir do versículo de número 21 a Bíblia nos traz a informação que após uma dura discussão com os escribas e com os fariseus Jesus retirou-se para a região que ficava perto das cidades de Tiro e de Sidon ou seja Jesus sai do centro da adoração Jesus sai do centro religioso contraria toda lógica e todo raciocínio humano caminha para a região norte para fugir de uma discussão que não estava levando a nada e alguém olha para o versículo de número 21 e ainda pensa assim não quer me dizer absolutamente nada com nada então entenda o que o Espírito Santo do Senhor por intermédio da sua palavra diz a noiva do cordeiro que está reunida esta noite com o objetivo de adorá-lo na beleza da sua santidade Jesus é Deus sendo Deus ele é soberano sendo soberano ele faz o que ele quer a hora que ele quer da maneira que ele quer ele sai de onde está vai para onde a nossa mente não consegue entender só para operar um milagre na vida de uma única pessoa na vida de uma única mulher quem tem ouvidos receba o que o Espírito Santo do Senhor diz a sua igreja hoje à noite ele se movimentou só para falar com você só para falar comigo só para operar um milagre no nosso meio quem acredita nisso e pode adorá-lo na beleza da sua santidade aleluia quando você vai ao verso 22 se você ainda está com a sua bíblia aberta olha que coisa interessante diz o texto que uma mulher cananeia que havia saído daquelas cercanias veio ao encontro de Jesus pare rapidamente para você entender o que está acontecendo a bíblia diz em Marcos capítulo 7 que Jesus saiu de Jerusalém e lá no versículo 24 diz que ele não gostaria que ninguém soubesse onde ele estava não perca a linha de raciocínio aqui chegando lá uma mulher soube que ele estava lá e imediatamente foi ao encontro dele eu não sei se você consegue observar comigo mas o versículo de número 22 não diz o nome desta mulher não traz outras informações que nos ajudem a identificar quem era ela não diz a idade dela não diz se era uma mãe jovem se era uma mãe mais idosa não traz esta informação diz apenas se tratar de uma mulher mas ainda no versículo de número 22 há uma preocupação novamente no texto bíblico de apresentar a origem desta mulher e no versículo 22 a bíblia diz que ela era cananeia e eu fico imaginando se a bíblia não disse o nome dela não disse a idade dela porque a bíblia se preocupou em falar sobre a origem dela aí você precisa ir lá no livro de Gênesis capítulo de número 9 a partir do verso de número 24 para entender quem foi o povo cananeu aí quando você faz a leitura de Gênesis capítulo 9 você vai observar que a bíblia diz que cananeu foi um povo amaldiçoado por Deus e reprovado por Deus quando você lê o capítulo 7 do evangelho segundo Marcos que conta esta mesma história em outras palavras a bíblia sagrada traz mais uma informação complementar a que está colocada no versículo 22 e diz assim esta mulher além de cananeia ela era grega e ela era sirofenícia que bíblia é essa que se preocupa em trazer tantas informações geográficas a respeito de uma mulher anônima aí você começa a olhar um pouquinho para a história da humanidade e você vai se recordar que embora esta história esteja sendo narrada dentro de um contexto onde o império romano tem o poderio militar e político a cultura da civilização grega era a cultura que imperava nos dias desta mulher em outras palavras a bíblia está dizendo assim esta mulher servia a uma cultura ou tinha uma origem em uma cultura que celebrava a sabedoria dos filósofos gregos ocidentais a filosofia grega ocidental que celebrava a razão que celebrava a lógica dos homens pregava entre outras filosofias ou outros ideais o seguinte por intermédio da sua sabedoria por intermédio do seu intelecto você não precisa do sobrenatural você não precisa de um deus porque a sua sabedoria vai abrir o caminho vai iluminar a sua mente para chegar a resposta ou para encontrar a solução de um problema agora monte cada uma destas informações que nós estamos compartilhando Jesus está escondido numa região que ninguém imaginava que ele deveria estar uma mulher sabe que ele está lá ela não se preocupa com a sua condição ela não ficou imaginando em casa não ele vai descobrir que eu sou cananeia ele vai saber que eu sou de um povo amaldiçoado ele vai saber que eu sou de um povo maldito e se ele souber que eu sou grega e se ele souber que a minha filosofia não acredita nisso ela não se preocupou com o que Deus pensaria a respeito dela quando ela soube que ele estaria ali ela tomou uma decisão ela tomou uma atitude eu vou atrás dele eu vou encontrar com ele eu vou ficar de frente com ele porque quando eu estiver de frente com ele sabe o que eu vou fazer? eu vou abrir a minha boca e eu vou gritar bem alto pelo socorro dele só quem está entendendo esta palavra guarde no seu coração ele está aqui e onde ele está eu não me preocupo se meu pai é importante se eu estou em uma posição importante na sociedade o que eu sei é que se ele está aqui eu vou abrir a minha boca eu vou gritar bem alto eu vou clamar pela misericórdia dele aleluia aí no versículo 22 você ainda está com a sua bíblia aberta a palavra de Deus diz que ela gritou e quando ela gritou ela diz assim senhor filho de Davi tem misericórdia de mim porque a minha filha está miseravelmente endemoniada preste atenção num detalhe importante neste texto esta mulher não tinha ido a escola bíblica dominical esta mulher não tinha feito nenhum curso teológico mas ela sabia que estava diante do Deus todo poderoso às vezes eu fico imaginando e pensando quantas vezes eu e você que somos crentes somos salvos em Cristo Jesus somos membros da igreja quando nós estamos no local santo na casa de Deus na sua habitação que é a igreja do Senhor nesta terra nós muitas vezes quando fechamos os nossos olhos parece que temos dúvida para quem nós estamos falando para quem nós estamos clamando para quem nós estamos pedindo embora tenhamos toda uma formação religiosa tradicional familiar histórica na escola dominical nos cultos de ensino nos cultos de doutrina nos cultos onde somos ministrados pelos homens de Deus nós não agimos como esta mulher agiu quando ela esteve na frente dele ela não teve dúvida de quem ele era e quando nós não temos dúvida diante de quem nós estamos nós olhamos para ele e começamos a ser objetivos começamos a ser diretos não precisamos fazer rodeios não precisamos fazer poemas não precisamos de poesia nós abrimos a nossa boca e começamos a dizer tem misericórdia de mim tem misericórdia do meu coração tem misericórdia da minha mente tem misericórdia da minha casa tem misericórdia da minha família ele está aqui e a boa notícia que eu tenho para você é que ele ouve o teu clamor hoje à noite aleluia aí olhe comigo o versículo 23 o versículo de número 23 diz que esta mulher olhando para Jesus gritando pela sua misericórdia no versículo de número 23 a Bíblia Sagrada nos diz que ele Jesus não respondeu nada para aquela mulher olha que detalhe interessante no verso de número 23 Jesus ficou quieto Jesus ficou em silêncio silêncio é um negócio que incomoda muita gente como diz o refrãozinho que a gente fala num ditado popular o silêncio é tão incômodo que se eu parar de falar nesse microfone por 5 segundos você vai ficar incomodado aí onde você está no banco quer ver um exemplo 5 segundos parece que o culto perdeu o eixo parece que o preletor se perdeu parece que o pregador não sabe para onde ele vai ir você já se incomodou deu para ouvir a batida das asas de um inseto quando você ficou 5 segundos calado quando você ficou 5 segundos sem ouvir a voz deste pregador por quê? porque silêncio é um negócio que incomoda aquela mulher depois de ter gritado e eu fico imaginando que ela não gritou foi baixo não ela gritou é bem alto mesmo porque mulher quando grita meu irmão pode ter certeza que a potência é máxima ela gritou bem alto ela falou bem alto ela não ficou ali fazendo cerimônia ela abriu a boca rasgou o peito falou tem misericórdia aí Jesus olha para ela e fica assim em silêncio quando eu tento me colocar na situação desta mulher eu começo a imaginar que se eu gritar pelo socorro de Deus e Deus ficar em silêncio comigo eu vou embora eu vou desanimar e eu vou imaginar hoje não foi o dia certo de eu bater nas portas dos céus porque Deus está em silêncio mas tem uma informação extraordinária da parte de Deus neste versículo mesmo no silêncio de Deus ele está trabalhando em seu favor mesmo no silêncio de Deus ele está pelejando a sua batalha mesmo no silêncio de Deus ele não te abandonou mesmo no silêncio de Deus ele não foi indiferente a sua dor eu estou falando alguém que chegou neste culto hoje à noite preocupado com o silêncio de Deus já orou já clamou já gritou e disse meu Deus até quando eu vou ficar sem resposta aí Deus diz pra você fica tranquilo meu filho fica tranquilo minha filha tem silêncio tem mas eu estou pelejando por você eu estou trabalhando por você eu estou cuidando de você eu estou com os meus olhos voltados pra você a gente precisa entender o que Deus está falando quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando basta somente esperar o que Deus irá fazer quando eles têm das suas mãos é a hora de vencer você pode fechar os seus olhos por alguns instantes o diabo já soprou no seu ouvido ele te esqueceu ele te deixou ele te abandonou é mentira do diabo é mentira do inferno ele não te abandonou ele não te esqueceu ele é aqui no nosso meio se você já sentiu a presença dele adore o nome dele essa noite aleluia volte comigo para o texto bíblico bem rápido ainda no verso 23 depois de não ter respondido nada para aquela mulher o verso 23 diz que os discípulos chegando ao pé de Jesus rogaram lhe dizendo despede essa mulher porque ela vem gritando atrás de nós preste atenção num detalhe rápido aqui eu imagino eu não estava lá que essa mulher gritou tão mal que ela incomodou todo mundo que estava em volta e ninguém gosta de ficar do lado de alguém que está gritando incomoda é estridente traz um desconforto e os discípulos ficaram incomodados chegaram para Jesus viram o silêncio de Jesus e falaram mestre é muito escândalo a bíblia não diz isso isso é coisa da minha cabeça eu imagino que se fosse nos dias de hoje esses discípulos iam usar a seguinte expressão essa mulher está fazendo um barraco senhor aqui atrás de nós olha bem para o senhor o senhor é o mestre o senhor é Jesus o senhor é o filho de Deus o senhor já ficou em silêncio para um bom entendedor esse silêncio já é a sua resposta se o senhor nos autorizar a gente com muito jeitinho a gente tira ela daqui a gente coloca ela um pouquinho mais lá distante da multidão se o senhor quiser a gente coloca ela bem longe na verdade daqui para ela não ficar fazendo esse escândalo todo quando eu olho para o comportamento desses discípulos eu fico imaginando que tem crente nos dias de hoje que é assim você chega na igreja com o seu coração apertado angustiado aflito chorando gritando por uma misericórdia do senhor e ele ali do seu lado incomodado e olha para o relógio e olha para você e vai dizendo amém Jesus segura ele acalma ele Jesus dá um copinho de água gelada com ele precisa fazer essa gritaria na igreja precisa gritar tão alto assim Jesus nem é surdo Deus não é surdo coisa nenhuma e pior é aquele tipo de irmão que chega para você meu irmão não adianta ficar chorando Deus sabe de todas as coisas ele é onisciente se ele quisesse te abençoar ele já tinha te abençoado para que esse negócio pode fazer escândalo aqui no meio da igreja discípulo de Jesus que vai tentar tirar você da presença dele quando eu olho para a atitude desses discípulos eu me lembro do cego mais famoso da bíblia que era o cego de Jericó a bíblia diz que quando ele soube que Jesus ia passar na rua que ele estava ele procurou o melhor lugar ele se posicionou mesmo não enxergando e eu creio que ele ficou ali contando está chegando está chegando falta 10 está frio está morno está quente lembra quando você brincava disso morno quente lembra quando você brincava disso eu fico imaginando a bíblia não diz isso que ele ficou ali imaginando agora está frio opa agora tem gente já falando já começou a falar com o outro ele está bem pertinho de mim agora ele chegou agora ele chegou agora eu vou falar aí ele já começou a gritar começou a falar meio que alto aí alguém chegou para ele e disse ei você não pode gritar desse jeito aí você que já leu o evangelho segundo Marcos capítulo 10 diz que ele começou a gritar mais alto ainda quando tentaram censurar a voz dele meu irmão você tem liberdade no Espírito Santo do Senhor nesta noite porque o Espírito Santo do Senhor está aqui e onde ele está nós temos liberdade você tem liberdade para abrir a sua boca clamar pelo seu socorro clamar pela sua vitória clamar pela sua resposta porque ele está aqui aleluia mas corra comigo no texto bíblico a Bíblia diz no versículo de número 24 que Jesus começou a conversar com aquela mulher e no versículo 24 Jesus olha para aquela mulher e diz assim ô mulher eu Jesus não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel é a primeira vez que Jesus vai falar com ela e nessa primeira vez que Jesus vai falar com ela ele fala de um assunto que não interessava para ela naquele momento não foi isso que ela pediu para ouvir ela foi muito clara os irmãos leram comigo versículo de número 22 filho de Davi tem misericórdia de mim porque o problema nem está em mim o problema está lá na minha casa a minha filha está terrivelmente endemoniada aí Jesus olha para ela e diz não eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa do meu pai eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel quem tem ouvidos entenda o que o senhor está nos ensinando muitas vezes no dia do desespero da nossa alma nós vamos gritar a Deus e Deus vai falar uma coisa que aparentemente nós não vamos entender e vai ter muita gente nesta hora que vai dar as suas costas para o mestre vai começar a andar no sentido oposto ao mestre porque vai imaginar não era esta a palavra que eu imaginava ouvir no dia de hoje agora entendo que o Espírito Santo está ministrando no meu e no seu coração pode até ser que eu não entenda o que ele está falando mas se eu tenho fé que ele é o filho de Deus independente da mensagem que ele me der eu vou me alegrar na sua presença eu vou me regozijar na sua presença eu vou celebrar na sua presença porque se é palavra dele eu posso descansar se é palavra dele eu posso ficar em paz se é palavra vinda da boca dele algum milagre tem para mim quem entendeu isso pode adorar ao Senhor Jesus aleluia você vai no versículo de número 25 e no versículo de número 25 a Bíblia diz que aquela mulher tomou uma atitude ela se rendeu e ela começou a adorar ao Senhor não perca a linha de raciocínio ela gritou diante de Cristo Cristo ficou em silêncio os discípulos tentaram se desfazer dela Jesus falou com ela algo que ela não esperava ouvir e mesmo assim ela se dobra ela se rende e ela começa a praticar a verdadeira adoração entenda uma realidade aqui quando você adora você toca no coração de Deus quando você adora os céus se abrem na sua direção quando você adora o inferno é derrotado quando você abre a sua boca para louvar o nome do Senhor as janelas dos céus começam a se abrir na sua direção quando você abre a sua boca você enche o seu pulmão e você expressa uma palavra de louvor e de adoração a Deus o milagre começa a acontecer o extraordinário começa a se concretizar e a boa informação é que nós temos liberdade de adorar a esse Deus na noite deste domingo aí você vai olhar para mim e vai dizer claro é fácil para esse menino subir no púlpito e dizer que eu tenho que adorar que eu tenho que levantar minha mão que eu tenho que dar glória a Deus que eu tenho que dizer aleluia ele não tem que pagar a conta que eu tenho que pagar amanhã ele não tem que enfrentar os problemas que eu tenho que enfrentar amanhã segunda-feira é fácil para ele dizer que no momento da dor no momento da dificuldade eu tenho que abrir a minha boca e ficar dizendo aleluia glória a Deus louvado seja o nome do Senhor exaltado seja para todos sempre o Cordeiro de Deus ele não sabe o que é isso eu não sou diferente de nenhum dos senhores e senhoras que entrou aqui alguns anos atrás eu estava com a minha família dentro de uma loja de departamentos na cidade de Curitiba eu tive uma sensação que talvez alguns dos senhores já teve eu comecei a ver as coisas rodarem na minha frente e eu comecei a perder a minha consciência e os meus sentidos não se passaram muitos minutos eu desmaiei e quando eu desmaiei eu caí e eu sempre digo que Deus é tão maravilhoso comigo que quando eu caí eu estava passando na sessão de tapetes então eu caí em cima de um tapete muito confortável Deus cuida da gente nos mínimos detalhes e eu caí e fui levado desacordado para uma UTI de um hospital na cidade de Curitiba e passou toda noite e no outro dia já bem cedo nas primeiras horas da manhã eu lembro que eu abri os olhos e eu comecei a olhar para os lados e ali naquele hospital olhando de um lado para o outro eu me preocupei porque eu não sabia exatamente o que tinha acontecido comigo eu me lembro que eu estava sendo monitorado monitoramento no meu peito nas minhas pernas no meu braço olhei para aquela maquininha que marca o batimento do seu coração e eu comecei a imaginar que coisa boa não tinha acontecido comigo não é todo dia que você acorda no meio de uma unidade de tratamento intensivo e de repente uma enfermeira chegou perto de mim e gritou para o médico ele está vivo aí eu fiquei mais feliz ainda eu falei se ela disse isso é porque a situação era das piores era das situações mais difíceis de serem experimentadas o médico chegou bem perto de mim olhou com os olhos estalados para mim e disse você está vivo? eu falei claro vivo, 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 vivo 3 mil vezes vivo estou vivo o que aconteceu? ele disse ontem à noite a tua família te trouxe aqui infartado você infartou e eu meu Deus infartado eu sou mais novo que vocês imaginam e eu fico imaginando assim infartado meu coração então entrou em problemas graves sim você chegou aqui praticamente morto mas você tem tanta sorte que eu fulano de tal cardiologista da cidade de Curitiba estava de plantão esta noite e te socorri olha bem para o meu nome o nome dele estava abordado no seu uniforme nunca se esqueça que você está vivo porque eu estava de plantão hoje meu irmão sou crente assembleiano pentecostal abro a boca e grito mesmo hoje eu estou me segurando aqui mas sou de gritar bem alto mesmo eu olhei para ele e falei não com todo respeito doutor se eu estou vivo é porque eu sou crente e crente confia em Jesus ele olhou para mim e falou oh crentaiada essa crentaiada quando vem aqui no hospital a gente salva eles reverte o quadro deles ao invés de eles reconhecerem todo o nosso esforço profissional fica dizendo que é Jesus cadê é Jesus rapaz quando ele falou isso nós ouvimos um estrondo dentro do hospital e parecia que o hospital ia desabar na nossa cabeça ele olhou assim e ficou um pouco assustado enquanto ele olhava para cima eu comecei a escutar lá do lado de fora da UTI um grupo de irmãos lá da igreja que quando souberam que eu estava naquele hospital saíram correndo das suas casas e foram lá na igreja e quando eu estava lá olhando para o teto junto com aquele médico esperando aquilo tudo desabar eu imaginei Deus me livrou de um infarto mas não vai me livrar de uma avalanche de uma laje de não sei quantas toneladas mas já valeu Jesus pelo milagre eu comecei a escutar os irmãos cantando bem alto e o médico disse está vendo essa gente cantando aí eles estão a noite toda incomodando o hospital eu já falei para eles aqui não pode cantar aqui não pode ficar se manifestando fazendo barulho desse jeito e tinha uma irmã lá do círculo de oração que misericórdia Deus deu uma potência 2.0 para ela turbo que quando ela abre a boca meu irmão para cantar rachadura faz na laje de ponta a ponta de norte a sul e ele disse essa gente está cantando aí a noite toda e eu já mandei eles pararem de cantar porque na UTI não é lugar de cantar no hospital não é lugar de cantar vocês tem que cantar lá na igreja quando ele terminou quando ele terminou de falar isso um rapaz de mais ou menos uns 40 anos de idade que estava do meu lado estava na área de atendimento na UTI do outro lado deu um grito ele disse doutor vem aqui o homem saiu correndo e deixou ali quase que morrendo sozinho foi lá atender o rapaz ele disse o que aconteceu quem são essas pessoas cantando lá fora o médico disse é uma crenteada parente do outro doente que está aí do lado eu já mandei eles pararem de cantar avisa eles que depois que eu ouvi eles cantando eu já estou me sentindo bem e eu quero ir embora para minha casa quando você adora o nome do Senhor você nem imagina o que acontece nessa avenida aqui do lado quando você abre a sua boca para adorar o nome do Senhor Deus visita o hospital da cidade de Goiânia ele vai lá no presídio de Aparecida quando você abre a sua boca para adorar o nome do Senhor uma vida que quer se matar no centro da cidade de Goiânia é tocada pelo poder da adoração é tocada pelo poder do louvor é tocada pelo poder de um povo que abre a sua boca rasga o seu coração na presença de Jesus ele voltou correndo falou Eliel vai embora eu falei eu vou arranquei tudo que estava ali me segurando vai para tua casa eu falei eu vou agora mesmo eu entrei no carro fui para casa chorando porque aquele médico disse assim para mim Eliel o teu Deus pode até ter te livrado desse infarto mas daqui um ano você vai morrer daqui 360 dias uma sequela que ficou em você não vai permitir que você viva mais meu irmão eu me senti um pote de margarina no supermercado aquele pote que recebe um carimbinho assim do funcionário do estabelecimento dizendo esta margarina vai vencer no dia 30 de maio do ano de 2017 e quando eu cheguei em casa eu me tranquei no quarto falei não quero falar com ninguém dobrei meu joelho e comecei a chorar enquanto eu estava chorando eu tive uma experiência única com Deus eu ouvia a voz de Deus me chamando pelo meu nome Deus te conhece Ele quem te fez você só está aqui por causa dele hoje à noite e aquela voz dizia Eliel se levanta daí Eliel e eu estava literalmente deitado chorando já não tinha mais força para ficar ali tanto tempo orando e aquela voz que era a voz de Deus me disse lembra quantas vezes eu quis manifestar o meu poder na sua vida mas você estava tão ocupado com as coisas deste mundo que você já não tinha mais tempo para dobrar o seu joelho como você fez hoje para passar algumas horas na minha presença conversando e falando comigo lembra Eliel quantas vezes você ensinou o povo a orar lembra quantas vezes você subiu no púlpito da minha igreja e falou que o segredo estava na oração mas você já não orava mais foi necessário eu tocar com a ponta dos meus dedos no seu coração para você entender que quem está no controle da sua vida sou eu quem te dá vida sou eu quem te mantém de pé sou eu que só é possível ter saúde quando eu estou no governo real da sua vida levanta Eliel e aprenda a viver aquilo que você pregou durante todos esses anos eu me levantei dali fortalecido eu me levantei dali com uma nova perspectiva de vida passaram-se alguns dias eu corri para a clínica daquele cardiologista quando eu entrei na clínica ele olhou para mim e disse ei você tem certeza que não é um fantasma você tem certeza que é você mesmo que você ainda está vivo eu falei vivo e com sobrenome anota aí vivo da Silva ele deu uma risada olhou para mim meio que incrédulo mais uma vez pegou os meus exames na mão assim colocou contra a luz olhou e disse assim você fez algum transplante de coração eu disse não se eu tivesse feito um transplante de coração o senhor saberia a gente não transplanta um coração como compra uma coca vai ali compra uma coca toma uma coca fecha a coca joga a coca não o senhor saberia ele disse então não tem explicação ou você é uma coisa de outro mundo ou alguém roubou o teu coração e faz bater um coração novo aí porque o coração que eu estou vendo nesse exame aqui não é o mesmo coração que entrou na UTI do hospital há seis meses atrás quando você abre a sua boca para adorar o nome do senhor Deus te dá um coração novo te dá uma vida nova dá sentido para você viver uma nova vida ah se eu fosse você eu abri a minha boca só para glorificar o nome dele só para adorar o nome dele só para exaltar o nome dele ele está aqui essa noite e ele recebe o nosso louvor e a nossa adoração eu gostaria de convidá-lo a estar em pé neste momento a bíblia diz no versículo de número 26 que Jesus volta a falar com aquela mulher e quando ele volta a falar com aquela mulher ele diz assim não é bom minha senhora eu pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos não é muito interessante eu fazer isso aí você vai no versículo 27 aquela mulher numa atitude de adoração ela olha para Jesus e ela disse eu sei senhor eu não tenho dúvidas disso eu não vim aqui exigir algo que não é meu direito eu não estou pedindo que o senhor tire a bênção ou a porção reservada para os da casa de Israel e me dê mas eu entendo mestre que se eu puder ser agraciada com as migalhas com os pedacinhos que caem da sua mesa isto vai ser o suficiente para eu transformar a história da minha filha e para eu transformar a história da minha casa sabe algumas pessoas imaginaram o seguinte hoje não é o seu caso eu não vou na igreja hoje já fui ontem já fui sexta já fui na quinta essa semana eu já fui vou lá fazer o que? não tem festa não tem nada de diferente não é campanha é um culto normal os mesmos irmãos vão cantar os mesmos obreiros vão compartilhar da palavra perda de tempo e lá hoje mas eu quero louvar a Deus porque você entendeu e se você estivesse na presença dele hoje independente se os cantores cantaram bem ou não se o pregador pregou bem ou não o que importa é que você veio aqui se alimentar daquilo que cai da mesa do Senhor nosso Deus com seus olhos fechados rapidamente aleluia nós vamos orar com seus olhos fechados Jesus olhou para aquela mulher e ele está ensinando para os seus discípulos que tentaram afastar ela da sua presença e ele diz mulher que fé diferente é essa eu não vi essa fé no coração de ninguém mas é algo extraordinário que eu vejo em você então saiba minha senhora que lá onde está sua filha todos os espíritos imundos que a aprisionam por intermédio da sua fé e da sua adoração eles estão expulsos e aniquilados dentro da sua casa eu não sei se você entendeu e você pegou essa palavra através de uma atitude de louvor sua hoje aqui a noite preste atenção você não vai pedir nada para Deus agora pode até parecer incoerente chegamos no momento final da mensagem e você diz pregador agora eu quero gritar agora eu quero pular agora eu quero dizer calma quando nós abrimos o nosso coração para adorar a Deus nós nem precisamos pedir nada porque ele começa a visitar o nosso filho ele começa a visitar a nossa filha ele começa a visitar o nosso esposo ele começa a visitar a nossa esposa ele começa a visitar o nosso patrão ele começa a visitar a nossa escola ele começa a visitar a universidade ele começa a visitar a nossa rua ele começa a visitar o nosso bairro ele começa a visitar a nossa cidade ele começa a visitar o nosso estado quando eu abro a minha boca ele visita a nossa nação a nossa nação está gemendo a nossa nação está chorando mas hoje existe um povo na assembleia de Deus em Campinas que decidiu abrir o seu coração rasgar o seu coração em adoração em glorificação em exaltação ao nome do Senhor eu creio que Deus pode mudar a história desta nação que Deus pode mudar a história do Brasil por intermédio da adoração do louvor e da glorificação dos seus filhos enquanto a igreja do Senhor está com seus olhos fechados adorando o nome do Senhor se passaram oito anos e o meu coração não parou de bater quando Deus opera um milagre ele opera um milagre completo mas o maior milagre que ele quer operar hoje aqui no nosso bem é transformar a vida espiritual de alguém eu gostaria de pedir eu não vou me demorar o nosso horário já chegou no seu limite para que com os olhos fechados para você não se distrair com absolutamente nada você tão somente me ajude a aclamar pelo sangue do Cordeiro pelo sangue de Jesus e eu gostaria de fazer um convite muito especial a algumas pessoas que chegaram aqui eu não lhe conheço eu não conheço a sua história Deus não te trouxe aqui para constrangê-lo ou constrangê-la a sua história é entre você e Deus mas uma coisa eu gostaria de lhe dizer o maior milagre que o ser humano pode alcançar é o milagre da certeza do perdão dos seus pecados e a certeza de que se o seu coração parar de bater hoje você entrará nos céus e reinará com Cristo para toda a eternidade com muito temor e tremor diante de Deus eu gostaria de convidar alguém que foi sensível a voz de Deus foi sensível a voz do Espírito Santo e gostaria de sair do seu lugar e vir aqui a frente para dizer Senhor me recebe novamente nos seus braços meu Deus perdoa os meus pecados Senhor eu quero sair deste culto diferente da hora que eu cheguei onde está a primeira pessoa que vai tomar esta atitude de começar a escrever uma nova história no calendário ou na agenda da sua vida eu estou esperando você esta igreja está orando por você esta igreja está intercedendo por você aleluia talvez você já se preocupou que vão pensar o meu respeito que vão imaginar de mim e ver sair do meu lugar e ir lá à frente será constrangedor não não se preocupe com o que alguém vai pensar de você agora se preocupe com o que Deus está pensando de você ele operou um milagre na vida de uma mulher desconhecida de uma mulher anônima de uma mulher que nem tinha tanto valor na sociedade ele mudou a história dela ela é tão importante que nós compartilhamos da sua história até o dia de hoje escute hoje é o último dia hoje é a última noite que você vai viver e que você vai andar da maneira que você estava andando Deus tem algo novo Deus tem algo extraordinário ele não desistiu de você ele não te abandonou ele não te desprezou é mentira do inferno que não dá mais é mentira de satanás que você não pode você pode experimentar hoje à noite o perdão completo o perdão pleno de Deus para a sua vida aleluia 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 eu vou te chamar pela última vez e vou orar aleluia eu estou falando como alguém hoje aqui não tome isso como um jargão de pregador não hoje é o último dia de conserto com Deus na sua vida guarde estas minhas últimas palavras hoje aqui eu Eliel não sei se eu vou dormir hoje à noite e vou acordar amanhã cedo com vida eu não sei nenhum de nós que está aqui hoje à noite sabe se vai acordar amanhã segunda-feira para mais um dia de trabalho e para mais um dia de atividades nenhum de nós sabe nenhum de nós tem controle sobre isso porque hoje à noite nós podemos perder a nossa vida hoje à noite o nosso coração pode parar de bater mas uma coisa eu e os salvos em Cristo que estamos aqui sabem se hoje for o último dia das nossas vidas nós estaremos a partir de amanhã com Cristo nas mansões celestiais e se eu fosse você eu não brincava com o destino eu não ia jogar com a sorte mas eu ia sair do meu lugar correndo eu ia dizer eu vou dormir hoje diferente eu vou colocar minha cabeça no travesseiro na certeza de que se a minha vida terminar como disse aquele pregador amanhã eu vou estar com o mestre amanhã eu vou estar com o rei amanhã eu vou estar com Jesus ele não desistiu de você 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 ele não desiste de nós ele não nos abandona ele não nos despreza ele não nos deixa só querido Deus e Pai Celestial aqui